Olha, em cinco anos, Birigui registrou 73 mortes no trânsito da cidade. Mais de 4 mil acidentes foram registrados. Para diminuir a violência no trânsito, a cidade realizou hoje um pedágio e uma passeata educativa. Os cartazes fixados no comércio do centro da cidade chamam a atenção para o grande número de acidentes de trânsito. O foco é a segurança, orientar e educar a população para tentar diminuir alguns acidentes que muitas vezes causam até mortes dentro do nosso seio familiar. Então o objetivo justamente é tentar diminuir essas fatalidades. Com foco nos motociclistas, a campanha é um alerta à população para os perigos no trânsito sob duas rodas. Isso porque só nos primeiros dias do ano, em Birigui, cinco pessoas já morreram em acidentes envolvendo motos. O nosso índice de acidentes envolvendo motociclistas é altíssimo. E para consertar isso, para mobilizar a população, nós decidimos então fazer o pedágio educativo com a passeata, a carreata, para que todos realmente se conscientizem de que o respeito e o trânsito é de todos. Com o lema salvar vidas é obrigação de todos, o pedágio educativo reuniu ainda policiais civis e militares, guardas municipais, bombeiros, agentes do DETRAN e motoclubes de Birigui. A moto não é um veículo que você sobe e vai acelerando e pronto. Você tem que ter responsabilidades, você como cidadão e respeitar a vida do outro, né? Porque não é só a nossa, a do outro também, a do próximo. A galera confunde muito moto com bicicleta, moto é bem mais complexa, tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque não tem para-choque. Outras ações como essa estão sendo programadas para acontecer ao longo do ano. O próximo pedágio já está marcado para a segunda semana de abril. Conscientizando é melhor que depois você está cobrando as consequências, né? De um acidente, por causa que um errando complica todos, né? De um acidente, por causa que um errando complica todos, né?